Ai Puma, ai Pumas, ai tu, Elgas, bravo Puma, a coca, bravo Puma, ai tu, marca, ai tu Pumas, bravo Puma, pa ti ne pucam kada sem ugorio s drugi ovaga, e sad, vikijel lisiti, bravo, dai aport, dai aport Serena, ne delete, dai aport Serena, aport Serena, pusti, pusti, ei, pusti, bravo. Bravo Puma, bravo Puma, bravo Puma, aji aport, bravo Puma, daj aport, bravo Puma, aji, bravo, op, bravo, ne deli ga, sirena, daj aport sirena, sirena, šta je bilo sirena? Sirena, desi, ne direj ga, ne direj ga, sirena, ne direj ga. E, pađe, ovdje ima nešto, evo, marca. Ne, ne, dvona treća, kjer už evo je naprit. Ne, na' na, na l напar Ne, na' na glanu, ne, na gal vani Ne, ner 2017 Viza K analyse E aí, amigão, eu marca E aí, eu vou passar, mas Não é panha, não é direi Saba Abre o chão. Abre o chão. Abre o chão. Abre o chão. Eles marquiam o chão. Olha o chão. Tantenha para mais cedo... Esquilta-se. нож... , Rutabra o chão. No��고, não sei apenas. Torquam-se. Não te s EE PANDA! Dove a chão. Vedo-se! Abre vou. Já estou. V�E! Veja! Lepa, né? Glega, skoka, não se pode. Bravo, panda. Skok! E, isso é tudo. Ei, cuidado para lá, o que é isso? É um grande, olha. Não é louco, hein? É um grande, olha lá, segura. Coma, stop, aqui. Estamos aqui. Aqui. E aí, o que é bom, ela chega para lá. Bravo, uma. Vai virar de um som sem salão. Ela é des güver. Da, o que é isso? Eu estava vendo? É bom, gente. E aí, de outra forma que a gente se aproveita, para chegar. A aí, 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 puma, a aí, puma! Gajda? A aí, puma! A aí, paga! Eleva, a aí! O que é que você está? A aí, puma! A aí, puma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A e tu puma, a e tu puma. A? Sra, não tem nada. Velho que é ovo. E aí, sra, stop, stop. E aí, puma, não, puma, stop. Puma, stop. E aí, e sra, e sra, e sra, e sra. A e tu puma. E aí, o que é que o que quer precisa de praticar, para que se acolhe, o que não é normal. E aí, e aí, e aí. E aí, o que é que? Bravo. O que é uma coisa incrível, como é que é isso. Bravo, puma. E aí, o que é que é que é que é? E aí, o que é que é? E aí, puma, é que é que é que é? E aí, puma, é que é que é? Pivo, aqui é. pide vodu, pide vodu, pide vodu, osvejite se malo